E agora eu vou lá pra Balneário Camboriú, que eu quero conversar com o Pedro Mariano, porque ele vai trazer uma ação muito interessante que está acontecendo por lá, porque a gente quer aproveitar a praia, mas a gente quer pegar ela sempre muito limpinha. E lá tem o Projeto Praia Limpa 2024, e ele vai contar pra gente justamente sobre essa ação completa, que completa aí 20 anos de educação ambiental, contar pra gente como é que funciona, e eu quero saber se essa praia final, ela está limpa mesmo. Pedro Mariano, seja bem-vindo, boa tarde pra você. Boa tarde, Kelly, boa tarde pra você que está acompanhando o Balanço Geral deste sábado. Olha, aqui em Balneário Camboriú, a praia está limpa sim, tá? Vou pedir pro Júlio Portos estar com a gente aí nas imagens, mostrar um pouco aqui da movimentação da Praia Central de Balneário Camboriú. A gente fala aqui da altura da Rua 4000, mas vamos falar desse projeto? O projeto Praia Limpa começou no dia 23 de dezembro e segue até depois do Carnaval, no dia 18 de fevereiro. A ação completou, como você bem falou, 20 anos no finzinho ali do ano passado, e visa justamente a sensibilização ambiental de moradores e turistas durante a temporada de verão. Olha, neste ano, no total aí, quatro tendas semelhantes a estas estão espalhadas pela orla aqui da Praia Central de Balneário Camboriú. Todas promovem atividades de graça para a comunidade. Uma dessas, essa aqui que nós estamos vendo, é do Grupo Oceânica, em parceria com a NDTV Record, que fica na altura da Rua 4000. Essa estrutura tem 10 metros quadrados, com painéis educativos, como a gente vê aqui, uma pequena aula aí sobre as grandes habilidades da Polvo Úrsula. Tem um tapete aqui interativo, tem um quebra-cabeça que mostra a respeito da lontra, outros animais marinhos, né, da fauna marinha. Ou seja, são painéis educativos, são atividades pedagógicas e interativas, e é uma verdadeira aula de biologia, Kelly, ao ar livre. Para falar mais a respeito do que acontece de toda a dinâmica aqui da tenda do Oceânica e da NDTV Record, eu vou convidar aqui a Carla, ela que é bióloga e vai conversar com a gente. Carla, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde para você. Explica para nós qual que é a proposta, né, de toda essa estrutura e quais atividades são desenvolvidas aqui. Bom, o objetivo, Pedro, dessas atividades é conectar a população que está frequentando a praia a ter responsabilidade com os resíduos. E para isso, então, a gente trouxe essas atividades interativas, onde as crianças conseguem conectar por meio da área pedagógica, que nós temos aqui os nossos educadores, através de desenhos, quebra-cabeças, tabuleiros, e também os nossos materiais biológicos, e a criança consegue entender que esses resíduos impactam os animais, e com isso eles conseguem também levar para seus pais e seus coleguinhas. E aí eles acabam voltando todos os dias na tenda para desenhar de novo, ver os animais que a gente tem aqui na exposição. Carla, além das atividades interativas pedagógicas, essa tenda também faz a distribuição de sacolas e pulseiras, né? Explica um pouco dessa atividade para a gente. As sacolas, elas têm o objetivo de ser de papel, porque elas são biodegradáveis. Então, em seis meses, elas já estão degradadas. Diferente das de plástico, que podem ser carregadas, às vezes, pelos usuários. Então, a gente tem essas sacolas, onde as pessoas conseguem colocar esses resíduos, latinhas e demais outros resíduos, e elas também conseguem, através das pulseiras, levar a identificação de seus filhos para que eles não fiquem perdidos. E também temos as bituqueiras que forem entregues pela prefeitura. Deixa eu te perguntar, qual tem sido o feedback das crianças, das famílias que passam por aqui e acabam participando dessas atividades bem legais? Tem sido um feedback muito positivo. As crianças, além de poder passar aqui antes de ir para o mar, ou depois de ir para a praia também, elas brincam um pouco, se conectam com todas as atividades. Os pais ficam bem tranquilos, porque eles acabam sentando, os filhos acabam brincando um pouco, e muitas vezes eles falam, ah, lá está tão quente, então a gente vai ficar um pouco aqui, e eles acabam ficando aqui, e acabam aprendendo. E tem muitos pais que acabam trazendo de novo a criança. Então, é bem positivo. E eles até aprendem junto com os filhos. Olha, eu não sabia, que legal, que bacana. Então, eu vou levar mais sacola. Eu não sabia dessa atividade, eu não sabia que impactava tanto, eu não sabia que uma tartaruga poderia ser tão impactada, um pinguim. E acaba que o adulto também aprende. Perfeito. Eu vou pedir licença aqui para o Júlio mostrar no detalhe o que a gente tem aqui, Kelly, ó, é uma mini exposição de materiais biológicos. Eu vou pedir para a Carla só destacar alguns deles, por gentileza. Vou destacar para vocês aqui o casco de tartaruga verde, né? É muito importante, porque é um animal bastante impactado com os resíduos plásticos. Nós temos também um crânio de uma tartaruga de pente. Temos aqui o crânio também do nosso tubarão mangona. E aí, é muito importante que a gente mostre para vocês todos esses nossos materiais biológicos, porque as crianças acabam vindo aqui e perguntando o motivo pelo qual eles estão aqui. Então, a gente explica que esses animais, eles foram, então, resgatados e, infelizmente, vieram a óbito. E a gente guarda o material para que eles consigam entender como que esse animal vive, por que ele foi impactado, qual a importância dele na natureza. Então, a gente consegue, através, por exemplo, de um casco de tartaruga, fazer com que a criança tenha a sensibilidade, o toque e compreender como esses animais também podem estar convivendo. E aqui, eles conseguem ver que esse animal, ele tem aqui, ó, fusionado no corpinho dele, essa coluna aqui, vertebral. E é muito importante, porque a gente acaba mostrando também a parte morfológica desses animais. Que não é igual o desenho, que a tartaruga tira o casco. Não é igual o desenho da tartaruga, que ela tira o casco no desenho e coloca. Não, ela é grudadinha. Então, é muito importante, porque muitas crianças, às vezes, nunca tiveram contato. Então, a gente guarda os materiais. Os materiais também são revezados. Todos os dias, a gente troca esses materiais. A gente tem outros materiais biológicos. Toda vez que uma criança vem aqui, tem dia que ela vem aqui, ela está uma semana aqui. Ela fala, nossa, que legal, eu não tinha visto este antes, né? E aí, hoje, ela vem e vê o casco. Amanhã, a gente troca com outro. Perfeito. Muito obrigado, Carla, pelas tuas informações, pela participação. Kelly, este é o terceiro ano consecutivo, né? Que os grupos ND e Oceanic promovem essas ações de conscientização ambiental aqui na Praia Central de Balneário Camboriú. Praia é um local de diversão. A gente sabe disso. Você, Kelly Borges, é muito praieira. Eu acompanho você nas redes sociais. Mas é um bom lugar para também aprender. É ou não é, Kelly? Com certeza. Eu, inclusive, estava aplaudindo aqui, conversando com a Júlia, que é quem me dirige hoje. A gente estava batendo um papinho justamente falando da relevância, da importância dessa ação. Porque muitas vezes, a atenção de uma criança, por mais que seja muito gostoso ficar na praia, tem mar, tem areia, tem bola. Mas é difícil. Então, tem uma opção a mais e uma opção inteligente, que é essa de aprender a aprender. ...que você usufrui, que você adora vir, então, passar a temporada de verão aqui. Tem que cuidar para a gente manter esse patrimônio aí mais importante, que é a água. Inclusive, a gente aproveita o Pedro Mariano para dizer que aqui na capital podiam seguir o exemplo, porque tem muita gente que está deixando o lixinho para trás. Aproveita, 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 vai embora e aquele lixinho fica lá. Não pode não, hein, gente? É feio. Obrigada, Pedro Mariano. Daqui a pouquinho a gente volta, você vai trazer mais detalhes da praia aí, porque eu quero passear junto com você, viu, para verificar como é que está Balneário Camboriú.